Essa é a motoca. É o leite que ela produziu hoje. É em torno de 15 litros de leite. A produção dela é de hoje. Está amarrada aí na cabeça. Ela é meio enjoadinha. É uma vaca da tirada dura também. Agora eu vou espetar o leite que ela produziu no esfriador. Acabei de terminar a minha tirada de leite por hoje. Agora só amanhã. Mas em torno de 4 horas da manhã eu estou aqui de novo da rádio. Agora eu estou aqui de 8 e 30 minutos. Terminei. Agora 2 horas da tarde eu passo as vacas de novo. Para preparar a tirada para amanhã de novo. Tira leite de sorvete por dia. É um leite manual. Em quantidade de 200 litros de leite por dia. Então é isso aí. É o mercado de trabalho para vocês de hoje. Até mais. Até mais. Deus abençoe. Tchau. Um bom trabalho para todos. Tchau. Tchau.